Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Então as frases de hoje em inglês são aquelas que a gente usa para paquerar em inglês. Então escute e repita essas frases. Você está muito bonito. Você está muito bonita. You look really nice. Você tem um sorriso bonito. You have a really nice smile. Alguém já lhe disse que você se parece um pouco com o Leonardo DiCaprio? Has anyone ever told you you look a little like Leonardo DiCaprio? De que signo você é? What is your sign? Você tem namorado? Ou você tem namorada? Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Você está namorando? Are you seeing anyone? Você vem sempre aqui? Do you come here often? Quer dançar? Would you like to dance? Você quer ir para outro lugar? Would you like to go somewhere else? Posso ligar para você? Can I call you sometime? A gente poderia sair um dia desses. We should go out sometime. Eu gosto de conversar com você. I really like talking to you. Quando eu posso ver você de novo? When can I see you again? Eu quero ver você de novo. I'd really like to see you again. Eu adoraria ver você de novo. I would love to see you again. Espero que possamos nos ver de novo. I hope we can see each other again sometime. Você me parece ser uma pessoa muito especial. You seem like a very special person. Você me atrai. I find you very attractive. Você deve ouvir muito isso. I'm sure you hear that a lot. Very good. Very good. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço. And see you next class.